Eu vi em filme, eu me lembro até hoje que eu vi em filme as pessoas falando por uma telinha, uma com a outra, aquilo para mim era uma coisa que jamais a gente ia conseguir chegar. E chegamos e ultrapassamos mais essas barreiras da tecnologia. E com certeza tem muita coisa que ainda vai chegar para nós. Então hoje o comandante senta aqui, tem uma câmera que mostra ele lá para a pessoa que está do outro lado e a pessoa que está do outro lado está aqui com o rosto aqui conversando como se fosse uma do lado da outra resolvendo problemas. O que a gente ganha com isso? Economia, não ganha economia de recurso? Só que a gente perde aquela coisa próxima. Hoje quem vai no banco falar com o gerente? Poucas das pessoas vão no banco falar com o gerente. A pessoa fala com a máquina, é a máquina que a gente está falando com a máquina. E eu alerto os senhores, vai chegar uma hora que a gente quase não vai nem precisar sair de casa, porque vai ser tudo eletronicamente. Eu tenho até medo que isso ocorra. A inteligência artificial...